Depois da curva da estrada, tenho um pé de araçá. Sinto vir água nos olhos, toda vez que passo lá. Sinto o coração flechado, cercado de solidão. Penso que deve ser doce a fruta do coração. Vou contar para o seu pai que você namora. Vou contar para sua mãe que você me ignora. Vou pintar a minha boca no vermelho da mora. Que nasce lá no quintal da casa onde você mora. Vou contar para sua mãe que você mora. Vou contar para o seu pai que você namora. Vou contar para sua mãe que você me ignora. Vou pintar a minha boca no vermelho da mora. Depois da curva da estrada, tenho um pé de araçá. Obrigado. 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 Obrigado.